Olá, pessoal! Vamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já dá o joinha, já logo no começo do vídeo. Hoje, nós vamos fazer essa touca de lã, de alto relevo. Ela é bem econômica, vai pouquinha lã. O material que a gente vai usar, eu comprei um novelo de lã de 100 gramas. Esse aqui eu fiz com o resto, então eu não tenho noção quanto que eu gastei. Eu vou descobrir usando esse aqui, que é o rolo fechado, tá? Nós vamos usar um rolo de lã, da sua preferência, do jeito que você quiser. A agulha número 4, que é a mesma agulha que eu uso para fazer tapete de barbante, e uma tesoura, tá? Vamos começar a aulinha de hoje? Vamos começar fazendo o anel mágico. E vamos fazer dentro dele, vamos subir com uma, duas, três correntinhas. Dá uma ajustadinha no anel aqui, para não ficar muito grande. E vamos colocar dentro desse anel mágico aqui, 20 pontos altos. Eu vou colocar os meus 20 aqui, e aí eu volto para mostrar para vocês, tá? Vamos colocar 20 pontos altos dentro do anel. Gente, coloquei meus 20 pontos altos aqui dentro do anel. Esses 20 pontos é contando com aquelas três correntinhas que a gente subiu, tá? Esse aqui equivale já ao primeiro ponto. Então, é aquela correntinha e mais 19. Aí, os meus 20 pontos já aqui, a gente vai fechar o anel mágico, bem apertadinho, deixa a linha lá dentro, depois a gente arremata. E vamos fechar com ponto baixíssimo, naquelas três primeiras correntinhas que a gente subiu, na última correntinha aqui, ó. A gente fecha com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai colocar, vai fazer uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar. E agora, a gente vai fazer aumento em todos os pontos altos, tá? Então, em cada ponto alto de base, a gente vai colocar dois pontos altos em cima de cada ponto. Então, se a gente tava com 20, a gente vai ficar com 40. E nós vamos fazer aumento em todos os pontos. Eu vou fazer os meus aumentos aqui. E já volto aqui pra mostrar como que vai ser o resto. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai entrar no terceiro, na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Na outra carreira eu falei correntinha, mas não é, os nossos três correntinhas que dão um ponto alto, tá? Ó, vamos subir de novo. Uma, duas, três, que é as nossas três correntinhas, que sempre vai ser o início pra dar a altura do nosso ponto alto. E agora, a gente vai fazer o relevo. O relevo, a gente dá uma saltadinha nesse ponto do lado aqui pra frente. Laçou o fio na agulha, a gente vai entrar aqui e pegar ele por trás, puxar e largar na agulha. Vamos laçar o fio de novo, entrar nele por trás de novo, ó. Laçar e largar na agulha. Deixa bem frouxinho pra ficar um ponto bem fofinho, tá? Laça, entra nele por trás e deixa na agulha. É três vezes. Aí, vocês sempre dão uma puxadinha assim, ó, pra ficar um ponto fofinho. Aí, agora, a gente tira tudo de uma vez. É meio chatinho de tirar, mas sai. Aí, esse aqui é o nosso primeiro ponto puff. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Um ponto alto em cima do outro ponto alto. Vai ser um ponto alto, um ponto puff. Pela carreira toda. Vamos fazer mais um ponto, ó. Laça o fio na agulha. Esse aqui eu subi um ponto alto. Vem no próximo do lado. Coloca a agulha aqui dentro, ó. Pega ele por trás, laça o fio e puxa. E deixa na agulha. Laça o fio, pega de novo por trás e deixa na agulha. Laça, pega por trás e deixa na agulha. Bem frouxinho, ó. Aí, vamos tirar tudo de uma vez. Aí, no próximo, um ponto alto. Ele parece ser difícil, mas não é difícil, não, gente. É só pegar o jeito. Hora que vai o primeiro ponto, ó. Porque são três pontos em cima de um só pra dar o relevo, ó. Lacei o meu fio, peguei aqui por trás e puxo, já deu o relevo. Já ficou fácil. Agora, eu vou laço de novo, coloco no mesmo lugar, puxo. Laço no mesmo lugar e puxo. Aí, eu tiro tudo de uma vez. E vai ficando assim, ó. Essa primeira carreira. Aí, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, o ponto puff de novo, ó. Uma, duas, três vezes e puxo. Essa primeira carreira ainda não dá pra ver direito, porque é o começo, mas depois vai ficando perfeito. Ó, o próximo, um ponto alto. Então, eu vou fazer assim por volta de toda a carreira. Um ponto alto sozinho e um ponto puff, que são três pontos pego por trás em cima do ponto alto. Tá? Vou fazer essa carreira toda e já volto aqui pra gente fazer a próxima. Olha só, aqui no final da carreira, eu fiz o meu último ponto puff. E dá certinho, ó. Se vocês fizer essa quantidade de ponto, dá certinho. Eu fiz o meu último ponto puff e eu acabei aqui nas três correntinhas que eu subi, que deu a altura de um ponto alto. Aí, eu vou vir aqui na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Aí, eu vou subir mais três correntinhas pra dar a altura do nosso ponto alto e vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Eu vou ficar com dois pontos altos em cima de cada ponto de base agora, que ficou os pontos sozinho. Em cima do puff, vai ser puff do mesmo jeito. Ó, vamos laçar o fio da agulha. O puff tá grandão aqui, ó. Você pega ele por trás, o puff todinho, ó. Pegou ele por trás, puxa e deixa na agulha. Ó, eu faço até assim, ó, pra ficar mais fácil pra mim. Pega, puxa e deixa na agulha. Laça, vem por trás, puxa e deixa na agulha. Em cima de cada ponto puff, vai ser outro ponto puff. Aí, o ponto alto que a gente subiu, ele fica meio escondidinho aqui embaixo dos puffs aqui, ó. Mas, ele tá aqui, ó. Aí, eu vou subir, vou fazer, laçar meu fio. Nesse ponto aqui do lado, eu vou fazer dois pontos altos em cima dele. Que agora, a gente vai ter aumento. Em todos os pontos altos que a gente fez, que deixou um, agora vai ficar dois. Essa lã aqui, ela é bem fiapada, não dá nem pra ver direito, ó. Lacei o meu fio, venho aqui no puff. Só você colocar o dedo assim, ó, ele já vai pra frente. Vim aqui no meu puff, pego ele por trás, laço e deixo na agulha. Depois, eu já deixo até viradinho de lado aqui, ó. Olha lá o buraquinho que fica, ó. Como que fica fácil, ó. Lacei o meu fio, pego e puxo. Lacei o meu fio, pego e puxo. E tiro tudo de uma vez. Agora, vai ficar puff em cima de puff. E aí, aquele ponto alto que ficou aqui do lado, ó. Em cima dele, nós vamos fazer dois pontos altos. Normal, sem relevo, sem nada. Só dois pontos altos. E a gente vai fazer assim por toda a carreira, ó. Em cima de cada ponto vai ser o aumento. E em cima do puff, vai ser outro puff. Venho aqui por trás. Puxo. Laço. Puxo. Laço. E puxo. E tiro tudo de uma vez. Venho no próximo ponto alto. E faço... Dois pontos altos no mesmo lugar, que é o meu aumento. Ele já vai pegando forma, ó. Tá? Que vai ficar esse relevo aqui. Eu vou fazer por volta de toda a minha carreira. E volto aqui no final pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Onde tá aqueles dois pontos altos que a gente tinha feito o aumento em cima daquele ponto. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha do primeiro ponto aqui. E vamos subir mais três correntinhas. Pra dar o nosso ponto alto. E no segundo ponto alto, nós vamos fazer um aumento. Vamos fazer dois pontos altos em cima desse segundo ponto alto. Que agora mudou. Agora vai ser um aumento. Cada dois pontos altos vai ter três agora. Aí, aqui no nosso ponto puff, continua o ponto puff. Lacei o meu fio. Peguei por trás, ó. Três vezes. Tirei o nosso ponto. Aí, eu venho aqui. No primeiro ponto. Eu faço um ponto alto em cima dele. No segundo ponto. Dois pontos altos. O aumento sempre no segundo ponto, tá? Pra ficar uma coisa bem certinha, assim, ó. Aí, eu venho no próximo, laço o meu fio, vou fazer o ponto puff. Aí, naqueles dois pontos, um ponto alto no primeiro ponto. E no segundo, dois pontos altos. E a gente vai trabalhar, assim, por volta de toda a carreira, tá? Nós começamos com um. Depois, com dois. E agora, com três. E o ponto puff não muda nada. Sempre, ponto puff em cima de ponto puff. Eu vou terminar essa carreira aqui. E aí, eu já volto aqui com vocês. Agora, aqui, vamos fechar a nossa carreira. Na terceira correntinha daquele, daquelas correntinhas que foi o ponto alto que a gente subiu. Agora, gente, não vai ter mais aumento, tá? Agora, vai ser só repetição. A gente foi com um, com dois, com três. Agora, vai ser sempre assim. Três pontos altos e um ponto puff. Aí, aqui, a gente sobe as três correntinhas. Vou fazer só esse primeiro pedacinho aqui, ó. As três correntinhas. E agora, é ponto alto em cima de ponto alto. Vai ser três pontos altos, né? Não tem mais aumento. E o ponto puff. Em cima do ponto puff. E aqui, em cima dos nossos três pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto. Que agora, aqui, a gente tá descendo a cabeça, já. Agora, tem que começar a encurvar. Então, agora, ó. Esse aqui é o topo da cabeça. Aqui, agora, é pra começar a descer. Aí, o que a gente vai fazer? Nós fizemos uma carreirinha. Três pontos altos e um ponto puff. Nós vamos fazer mais sete. Nós vamos ficar com oito carreirinhas desse jeito aqui, tá? Três pontos altos e um ponto puff. Sem mudar nada. É só ponto em cima de ponto. Eu vou... Fazer as minhas sete carreirinhas que tá faltando. E com aquela primeira que a gente fez ali, a gente vai ficar com oito. Hora que eu tiver com as oito pronta, aí eu volto aqui pra gente fazer o acabamento da touca. Que depois já é o punho, tá? Então, vai ser isso por volta de toda a carreira. Mais sete. Gente, olha só. Eu fiz aqui oito carreirinhas só acompanhando. Os três pontos altos, o ponto em cima de ponto e o ponto puff, tá? Então, deu as oito carreirinhas. Agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui em cima da última correntinha, daquele ponto que a gente subiu. E agora, a gente vai começar o punho. Vê que a touca, ó, não ficou fechadinha. Ficou uma coisa larga. Só que agora, a gente vai fazer um contorno de ponto baixo. Uma correntinha e um ponto baixo bem aqui nesse primeiro ponto, tá? Que seria onde que a gente subiu aquelas três correntinhas. Eu fiz uma correntinha e fiz um ponto baixo aqui. Nós vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto alto. Ó, ponto baixo. Fiz três pontos baixos. O puff, a gente pula e vem aqui. Nós vamos fazer ponto baixo só em cima dos pontos, ó. O puff, a gente pula. Ponto baixo. Um. Dois. Três. O puff pula e vem pros outros três aqui, ó. Os pontos baixos vão ser só em cima dos pontos altos. E pula o puff. Que isso aqui vai ser pra dar uma fechada no gorro, na touca. A primeira carreirinha vai ser só isso aqui. Pula o puff, vem nos outros três pontinhos aqui. E ponto baixo. Eu vou contornar aqui e volto aqui, a hora que chegar no final da carreira, ó. A gente vai pulando o ponto baixo e faz... O ponto puff e fazendo ponto baixo só em cima daqueles três pontos que a gente fez. Eu vou terminar aqui e volto. Ó, cheguei aqui no final da carreira. O nosso primeiro ponto baixo aqui, a gente vai fechar com ponto baixíssimo em cima dele. Aí, a gente vai fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Todas as carreiras vai ser assim, tá? Agora, a gente vai contornar com ponto baixo a carreira toda. Não tem que pular mais nada. A gente já pulou o puff, aquele ponto puff, agora é só contorno só. Que agora a touca vai fechando, tá? Nós fizemos uma carreirinha. A primeira carreirinha que foi pulando todos os pontos puff e agora vai ser só contorno. Nós vamos fazer essa carreirinha de ponto baixo, em cima de ponto baixo, por mais quatro carreiras. Aí, contando com essa primeira aqui, vão ser cinco. Eu vou terminar aqui, fazer minhas quatro carreirinhas. Vai ser sempre assim, tá? Não tem mais diminuição, tem aumento, não tem nada. Só contorno. Chegou aqui, fecha, sobe uma correntinha, faz um ponto baixo no mesmo lugar e continua. Vou fazer mais quatro carreirinhas, nós vamos ficar com cinco. Hora que eu terminar elas, eu volto aqui. Terminei minhas quatro carreirinhas. Com mais aquela primeira, nós ficamos com cinco. Agora, a gente fecha nesse primeiro ponto baixo, com ponto baixíssimo. A gente fecha aqui. Já estava bonito se fosse assim, ó. Agora, nós vamos terminar com o ponto caranguejo. É a última carreirinha, tá? O ponto caranguejo, a gente vai subir uma correntinha e fazer um ponto baixo no ponto de trás, ó. Eu fiz aqui, venho aqui no ponto de trás, puxo a linha e fecho. Ó, sem laçar, tá? Ó, venho no ponto de trás, pego a linha, trago pra frente, tô com duas laçadinhas na agulha, laço de novo, puxo e tiro. Venho pro ponto de trás, insiro a agulha, pego a linha, trago pra frente, laço e puxo. Esse é o ponto caranguejo, a gente vai andando pra trás, ó. Venho aqui nesse outro ponto, insiro a agulha, pego a linha, puxo, tô com duas laçadinhas na agulha, laço de novo e puxo. Viu que ponto... Não é difícil, é a mesma coisa que o ponto baixo, mas a gente vai andando pra trás. É o ponto caranguejo. Ó. Como que vai ficando? Vai ficando só, é um detalhinho aqui, ó. Só pra ficar essa... Essa voltinha. É um ponto facinho também. Olha só, a gente vem aqui no ponto, pega a linha, puxa. Eu vou fazer esse ponto aqui até no final da carreira, e a hora que eu terminar, eu venho aqui pra arrematar com vocês, pra ver como que ficou. Mas é um ponto fácil de fazer, ó. Tá? Facinho. Cheguei aqui no final da carreira, e aqui foi onde eu comecei, ó. Aí, eu vou inserir aqui nesse último ponto, pego e puxo. Aí, o que que eu vou fazer? Pra mim arrematar, pra ficar pra trás, eu vou entrar nesse primeiro ponto aqui, onde eu já tinha feito o ponto, ó. Vou pegar a linha e vou levá-la lá pra trás, tá? Aí, eu vou cortar a linha. E vou arrematar fazendo um nozinho aqui pra dentro. E aí, agora aqui, eu vou esconder a linha. Vou amarrar, vou esconder. Vou amarrar essa daqui de dentro também, que foi o anel mágico. Eu vou amarrar ela, vou esconder. E aí, eu volto aqui pra mostrar como que ficou a toca... ...inteirinha. Pronta. Gente, olha só, como que ficou linda. Esse ponto puff, ele dá um relevo bem grande. E esse pontinho caranguejo, ele dá um charminho, fica essas ondinhas aqui, ó. A toca ficou linda. Muito bonita. E daquele novelo de cem grama, ainda me sobrou tudo isso aqui, ó. Não dá pra fazer outra com o que sobrou, mas ainda sobrou bastante. Sobrou bastante lã. Então, se comprar um novelo de cem grama, dá pra fazer a toca e ainda sobra. Tá? Se vocês gostaram do vídeo, vocês compartilham. Deixem o joinha aí pra mim. E fiquem todos com Deus. Obrigado por assistir a aula até o final. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.